Olá meus amores, tudo bem meninas? Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo aqui, como vocês viram no título, gente, de comprinhas Comprinhas que eu fiz em duas partes, né? Que eu comprei um pouco na França e um pouco nos Estados Unidos Por quê, gente? Eu tenho uma cliente que viajou recentemente para os Estados Unidos Então eu pedi ela, né? Para comprar algumas coisas para mim lá, né? Assim, super baratinha Coisas assim, produtos de cabelo que eu queria comprar, porque a Pamela fez aniversário esse mês Então eu queria dar alguns presentinhos para ela, que ela já tinha me pedido há muito tempo E como essa cliente foi, né? Para lá, eu resolvi pedir algumas coisinhas para ela trazer, gente E eu vou começar a mostrar para vocês, meus amores Foi esse shampoo aqui, que vocês conhecem, né? Que é o Alce, né? É o Most, é o shampoo, né? Força Eu comprei esse shampoozinho aqui, eu acho que ela pagou, gente, 5 dólares Ou foi 4 dólares, eu acho que eu não vou estar lembrando o preço de tudo Mas o que eu for lembrando, eu vou estar falando aqui para vocês Foi esse shampoozinho aqui, e ele é super cheiroso Tá? Eu já usei ele já E eu gosto muito desse shampoo E pedi para ela trazer também a máscara, né? 3 minutos também, Most Para fazer o conjuntinho Com aquele shampoo E, meus amores, pedi também para ela trazer Outro, que foi esse aqui, Strong Que é força, né? Eu também acho que ele custou 3 ou 4 dólares Não passou disso Foi esse daqui E o próximo, vou pegar aqui, gente Que foi esse daqui Que é o condicionador Tá? Ele vem 778 ml Vem bastante produto Então, assim, a Pamela ama o Alce Eu não estou usando mais, né, gente? Porque eu estou na transição capilar Eu estou usando outro tipo de produto Mas como a Pamela gosta muito Então eu resolvi pedir a minha cliente para trazer, né? Como ela estava indo para lá Ela trouxe para mim E trouxe para a filha dela também Que a filha dela também gosta bastante E, gente, pedi também Para ela trazer para mim o shampoo Né? Para fazer o conjuntinho Fiquei, acabei ficando com dois shampoos, né? Aquele e esse aqui, grandão Acabou, né? Que ela me deu esse joguinho de presente para a Pamela Como a Pamela está fazendo aniversário Ela deu esse joguinho de presente para a Pamela Eu só paguei ela outro shampoo E os dois Alce pequenos E a Pamela, assim Adoro, né? E, gente, agora Eu vou mostrar Ah, não Tem outro produto também do Estados Unidos Que eu pedi para trazer, gente Que foi o Stan Agile Eu sei que ele já tem aqui no Brasil para vender Mas ele é bem caro Lá no salão que eu trabalho Ele tem para vender a caixa Tem para vender unitário também A gente vende a 20 reais cada um para os clientes Quando vai fazer maquiagem Então, assim, a caixa lá no salão é 350 reais E ele vem com 50, tá? Vem com 50 sachezinho aqui dentro Como ela estava indo para os Estados Unidos Eu pedi para ela trazer de lá para mim E ela pagou mais barato Só que eu não lembro quanto que ela pagou Que ela comprou para ela também Comprou para outra amiga nossa Eu comprei Porque quando eu vou maquiar Eu levo, né? E acabo vendendo para as clientes O sachezinho Para fazer a maquiagem E, assim, gente Eu estou adorando usar esse aqui em mim também Tá? Deixa eu mostrar para vocês O produto é assim, ó Vem nesse sachezinho E eu gosto bastante E também, assim Tenho vendido bastante, né, gente? Para minhas clientes Por isso que eu pedi para ela comprar lá E mais barato, né? Para eu poder também estar lucrando, né, gente? Com isso aqui Foi esse produto aqui Tá, meus amores? Abre essa escova aqui, ó Alisadora Tá? Que andou fazendo o maior sucesso aí na internet Tá? Eu não sei que marca é essa Tá aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó Essa marca aqui Tá? Que a escova é essa daqui Na verdade, essa escova, gente Eu não comprei para mim, tá? Eu comprei para minha filha Porque ela tem o cabelo liso, né? Então, ela queria muito Porque ela estuda de manhã Para ela poder, né? Estar passando no cabelo Para ela ir aprender, né, gente? A cuidar, né? Do cabelo dela Porque ela acorda muito cedo Então, para ela Eu não tenho tempo, às vezes, né? De ajeitar o cabelo dela Então, ela mesma vai no banheiro Esquenta, né? Liga lá na tomada E passa no cabelo dela Então, fica lisinho Tá, gente? A Pana está com 13 anos E ela está começando a ficar, né? Interessada, né? Por maquiagem Por essas coisas para cabelo Então, assim, como foi o aniversário dela Esse mês agora Eu resolvi, né? Comprar Para dar de presente para ela Eu acho, gente Que foi 70 dólares Ou 79 dólares Eu não sei Eu andei pesquisando aqui Vendo alguns vídeos no YouTube Eu vi gente que pagou 350 reais nessa escova Comprou em lojinha Tá? É um preço, acho que, muito alto Eu acho que eu não teria coragem de pagar Como eu tive, né? Essa oportunidade de uma cliente ter ido para lá Para os Estados Unidos Então, eu pedi, né? Para ela trazer para mim Tá, meus amores? Agora, gente Eu vou começar a mostrar alguns produtos para vocês Que meu marido viajou Ele viajou para a França A trabalho Então, assim Eu fiz uma listinha para ele De alguns produtos Que eu já estava querendo testar Há bastante tempo Que eu tinha curiosidade Né? Então, ele comprou para mim, gente Eu vou começar a mostrar para vocês Essa paleta aqui, ó Da Tartalete Tá? Que é a Tarte in Bloom A minha Tá? Porque ela tem a outra Que foi a primeira A minha é a segunda Tá? Que é essa daqui Maravilhosa Ela é assim Toda dourada Muito, muito linda Eu amei essa paleta Gente E eu, inclusive Estou usando, né? A sombra que eu passei aqui Dentro do olho Essa coisa, assim De ouro Eu usei aqui Dessa paleta Eu vou estar botando a caixa aqui, né? Gente Para mostrar para vocês Ela vem com esse espelhão aqui, ó Esse espelho grande Eu vou botar a caixa aqui Para não estar dando reflexo Aí para vocês, ó Ela é assim, ó Super linda, tá? Ela tem três cores aqui Que vem com brilho Tá? Eu usei essa corzinha aqui de cima Essa daqui Tá? Ela vem com três cores Com shimmer E o resto São tudo opaca Ela é maravilhosa A gente esfuma super bem Essa paleta Super cheirosa Eu vi várias resenhas dela Antes de comprar Todo mundo falando super bem Dessa paleta Porque eu estava em dúvida Em comprar essa Ou a Pro Ou a 1, né? Porque a Tarte tem várias paletas E assim Eu não me arrependi Eu amei essa daqui Eu paguei 49, tá? Nela 49 é euro E eu gostei bastante Dessa paleta Não me arrependo E ela é super linda, né gente? Tem um plásticozinho aqui De proteger Maravilhosa Estou apaixonada Depois eu vou fazer Uma resenha dela Fazendo uma maquiagem Aqui pra vocês Usando ela Pra vocês verem, né? E gente A outra paleta Assim que eu comprei Que eu estava assim Super, super ansiosa Por essa paleta Tá? Anota aqui, tá gente? Das coisas Eu vou olhar aqui Que é melhor Né? Pra me saber Foi essa paleta aqui Maravilhosa Gente Da Huda Beauty Que essa Ela é uma blogueira Né? Super famosa Ela ficou super famosa Por causa dos cílios postiços Que são maravilhosos Mas são super caros Gente Eu Cada cílio dela Eu vi na internet Custa 32 dólares Eu achei super caro Assim Mas eu acho que vale super a pena O dia que eu tiver Assim condições, né? Eu vou investir Pelo menos nenhum cílio Pra me testar Porque são maravilhosos Ela vem assim Tá dizendo aqui Edição limitada Né? Rose Gold E essa paleta Saiu 65 euro Eu achei super caro Ela Mas como gente Assim Ela foi Fabricada na Itália Diz que o custo Né? A mão de obra Né? Pra fazer ela Foi um pouquinho mais caro Por causa da qualidade E assim Gente Eu amei Não me arrependo Tá? Eu já vi gente Falando aí Que viu ela Vendendo por 600 reais Já vi gente Que pagou 550 Já vi gente Que pagou 450 Né? É 550 com frete Né? Assim E eu amei Gente Eu não me arrependo Mesmo De ter comprado ela Ela é super maravilhosa Essa paleta Olha Deixa eu tirar isso aqui Vou mostrar bem de pertinho Pra vocês Ó Ela é assim Ó Vem todos os tons aqui Preto Vem marrom Vem esses pigmentos aqui Prensado Gente Já fiz maquiagem usando ela Fica a coisa mais linda Você faz assim O cantinho aqui Bem esfumadinho Coloca né? Um desse aqui no meio Fazer uma pálpebra luz Fica incrível Eu já fiz a maquiagem No dia do aniversário da Pâmela Eu fiz uma maquiagem usando essa paleta Eu usei esse rose gold aqui Ó Fiz uma pálpebra luz com ele em mim Gente Ficou muito lindo Eu amei 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 Esfuma super bem Mas você tem que trabalhar bem com as sombras Tá? Ela é muito maravilhosa Eu também vou ver se eu trago uma resenha Uma maquiagem aqui em mim Usando ela Pra mostrar pra vocês Tá? Gostei bastante Como eu falei né? Foi 65 euro Eu não sei quanto dá isso em real Mas eu vou tá deixando o preço de tudo aí Convertido pro real Pra vocês terem mais ou menos uma noção Se você tiver alguma amiga que mora na França Alguém que estiver indo pra lá Pra vocês pedirem pra trazer Porque eu acho que vale super a pena E gente A próxima paleta que eu vou mostrar pra vocês É essa daqui Da Benefit Nova Ela vem aqui ó Com cinco Né? Com três Três blushes E dois contorno Dois são lançamento Que é o Califórnia E o outro é o Rula Light Ela vem com esse livrinho aqui ó Que é da mesma forma da caixinha Tá explicando um pouquinho né? Como é que usa E gente Ela vem com um espelhão aqui também ó Não quero mostrar pra vocês me mostrar minha bagunça lá atrás Vem com esse espelhão aqui Deixa eu botar o livrinho aqui na frente Que aí dá pra me mostrar melhor pra vocês Olha como ela é Peraí gente Deixa eu tirar esse pincel daqui Senão eu vou ficar toda atrapalhada Olha Ela é assim ó Vem com Rula Tá? Eu tenho esse daqui Só que o meu já tá No cotoco Vem Rula Light Que assim pra mim não sobressai Eu vou usar mais ele como pó E veio esse aqui que é o Califórnia Que é o novo É o lançamento deles Veio esse aqui que é o Dandelion E veio esse aqui que é o Acho que é Rocatur É assim que se fala Ele é muito lindo também E vem né gente O pincelzinho Aqui Tá? E assim Eu gostei bastante dessa paleta Achei ela linda, linda, linda Eu tenho Não tá aqui Não tá aqui Eu tenho dois blushes da Benefit né? Eu tenho o Dallas Eu tava até querendo depotar Pra colocar aqui ó Mas acho que ele não vai caber aqui Porque aqui é tudo tamanho full size Tá gente? Ele não é amostrinha Só que aqui cada um gente Vem 8,0 grama E o outro vem 9,0 grama É 1 grama a mais Então eu acho que ele não vai caber aqui Eu já até medi Eu acho que ele não vai caber Eu não sei Eu vou ver Qualquer coisa eu vou estar mostrando pra vocês Pra me depotar e colocar aqui Tá meus amores? E essa paleta Gente Deixa eu ver quanto ela me custou Paleta foi 59,00 euros Tá? Eu vou estar deixando o preço em real aí também pra vocês E gente Eu comprei outra paleta também Que eu tava assim Eu sou louca Pelos produtos da Kat Von D Tá? Que foi a paletinha dela de contorno Que é essa daqui ó Eu tô amando gente Essa paleta Ela é maravilhosa Tá? Deixa eu ver quanto ela custou Ela custou gente 45,00 euros Tá? Super linda também Aqui vem um encarte dentro tá? Mostrando como você usa né? Vem falando aqui E ela é assim ó Muito linda Vem né? O espelho aqui também tá? Vem um espelho bem bonito aqui E aqui é a paleta Olha gente Linda, linda, linda Eu tô usando muito essa daqui pra contorno E essas duas aqui eu tô usando como pó Essa daqui que é bem amarelinha É Eu tô usando aqui pra selar o corretivo Mas essas daqui também dá pra selar o corretivo Tá? Pra tá fazendo as iluminações do rosto Mas eu amei essa daqui Até agora eu só testei essa daqui Amei Não testei ainda essas daqui E aqui eu já testei todas E assim Tô amando Bem fininho Tá? O pó é bem fininho Não marca tá? Nas linhas de expressão Gostei bastante desse produto aqui Tá meus amores? Agora o próximo produto também Gente é da Kat Von D Que foi o corretivo Que eu não podia deixar de comprar o corretivo Que é esse daqui ó Embalagem nova né A minha cor gente Essa daqui ó Vou mostrar pra vocês A médio 27 Tá? Eu comprei no olhômetro Olhando lá Pesquisando E deu super certo pra mim Tá? Gostei bastante O aplicador é assim ó Bem deitadinho Encaixa direitinho aqui assim Pra tá passando E ele é de alta cobertura Tá? Ele cobre bastante Eu assim Amei Tô encantada com esse corretivo Gostei muito E o próximo produtinho também A gente foi da Kat Von D Que foi a base Que eu era louca pra testar essa base Então assim Eu não pus deixar de comprar Que é essa daqui ó A minha cor É essa daqui ó 59 Eu comprei a cor neutra tá? Porque ela é dividida em três cores Ela tem a dourada Né? Que é com fundo amarelado Dourado A com fundo rosado E a com fundo neutro Então eu peguei a fundo neutro Porque eu fiquei com medo De pegar com fundo dourado E ficar meio alaranjado pra mim Porque as bases ultimamente Tão ficando meio laranja Em mim Não sei porquê E essa daqui ficou perfeita Gostei bastante E eu paguei nela 34,50 Tá meus amores? E comprei também da Kat Von D O Prime Esse Prime aqui Que eu tava curiosa pra testar Ele é um hidratante Prime Que a embalagem ó Fazer o conjuntinho Ficar lindo aqui na penteadeira Que é esse daqui Eu paguei 32 euros E gostei bastante Já usei ele umas duas, três vezes E assim Ele não dá aquele resultado Assim De fechar meus poros Gente Mas ele é um primer hidratante Tá? Eu passo ele Depois eu venho com o outro Né? Com aquele Burr Da... Quem disse Berenice Que ele fecha bem os meus poros delatados E venho com a base por cima Então fica assim Perfeito, perfeito E a próxima base Gente Que eu comprei Foi uma queridinha Que eu já queria há muito tempo Testar essa base Que foi essa da Dior Que é Dior Skin Forever Eu comprei Gente Nessa cor 40 Honey Honey Beige Que é mel A cor dela Tá? Que foi essa daqui Ó Muito linda Ó Aqui ó Ela fecha assim Ela tem pump Tá? Pumpzinho Aqui vem dizendo a cor 40 Tá? Super cheirosa Muito, muito cheirosa Amei essa base Gostei bastante Tá? E nela, gente Eu paguei 49 Tá? 49 euros E o próximo produto Meus amores Que eu tava louca Pra testar assim Um produto da marca Então eu ouvi muito A Camila Coelho Falar desse produto Né? Porque eu não vejo Muita resenha dele Então acabei Investindo Por indicação Da Camila Coelho Gente Que foi esse bronze Aqui Pó bronzeador Da Givenchy Tá? Que assim Nossa Eu amei Gente Eu não sei se a minha cor É a mesma cor Da Camila Coelho Mas no meu tom de pele Ele ficou perfeito Eu amei 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 Que é esse daqui Olha a cor dele Essa daqui Ó 04 Você aperta aqui Você aperta aqui Gente Aperta aqui Ele abre Não tô Eita Tem que ter força Abriu Vem um espelhinho também Tá? E ele é assim Ó Lindo 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 Vem essas estrelas Aqui assim Olha Gente Ele fica super lindo Na pele Sabe? Esfuma super bem Deixa assim Uma pele chique Né? Esses produtos importados Né gente? Eu não sei O que eles tem na fórmula Ele deixa a pele Com aspecto de pele De rica Né? Apesar que a minha pele É super É assim Cheia de poro Delatada Cheia de imperfeição Mas parece Quando eu uso Assim Certos produtos Minha pele Fica bonita Fica radiante Assim Eu amei Esse produto aqui Gente Ele foi muito caro Tá? Ele foi assim Um dos produtos Mais caros Que tem aqui Ele foi 55 euro Eu achei super caro Mas assim Eu achei que valeu a pena Cada centavo Porque eu nunca testei Nada da marca Eu não tenho nada Da marca Então assim Eu resolvi começar Pelo bronze Porque Eu não quis investir Na base Porque eu já tenho Muita base Então eu comprei Esse aqui O pó bronzeador E o próximo Meus amores Foi os dois produtos Da NYX Que foi esses dois Pó bronzeador Aqui Tá? Só que meu marido Comprou gente Os dois iguais Eu não sei O que aconteceu Tá? Que ele comprou Iguais os dois Ó Ele é assim Tá? Aqui embaixo Vem o espelhinho E vem o pincelzinho Tá? Os dois É iguais É zero Dois E esse também É a mesma coisa Zero dois Então assim Eu vou estar guardando Esse daqui Que eu quero estar fazendo Um sorteio aqui no canal Pra vocês Eu vou vendo Como eu faço Pra fazer um sorteio E eu vou guardar ele E eu vou guardar ele Vou colocar Pra sorteio Tá? E meu marido A gente pagou Dezesseis Dezesseis euros Ou foi quinze euros Nesse Nesse produto Tá meus amores E outra coisa Que eu pedi Né? Pro meu marido Comprar pra mim Gente Que eu tava Eu tava louca Assim Quando eu vi As resenhas Na internet Que eu era louca Pra ter Essa maquinazinha Aqui ó Da Fujifim Tá? Que é aquela Stamix Mas essa minha Aqui é modelo novo Tá? É lançamento Não tem dela Ainda no Brasil Outro dia Eu fui no shopping No Barra Shopping E eu vi lá Pra vender Só que é da antiga Tá? E Eu achei Assim Super caro Porque lá na Suíça Meu marido Comprar essa daqui Na Suíça A antiga Tá por Quarenta e nove Franco suíço Que dá mais ou menos Cento e setenta reais E aqui no Barra Shopping A gente tá Seiscentos reais Imagina essa daqui Quando chegar aqui no Brasil Quanto não vai ser, né? Que é essa daqui Ó Ela é muito linda Eu amei, olha Como ela é Ela é assim, ó Meu marido pagou Cento e dezenove Franco suíço, tá? Linda Eu vou tá deixando o preço Aí pra vocês em real Muito bonita Ela é nova Aqui tem um espelhinho de selfie E essa parte aqui, gente Quando liga Ela vai pra frente, tá? É porque eu não quero Eu não sei mexer Ó Ah, tá Consegui Essa partezinha aqui sai Quando você liga Tá vendo? Eu ainda tô aprendendo A mexer nela E ela é muito linda A minha é dourada Ela tem várias coisas Ela tem azul Tem preta Tem vermelha Que eu vi Tem amarelinha Tá? Mas eu escolhi nessa cor aqui neutra Que não chama muita atenção Né? E assim, gente Eu tô amando ela Amando, amando, amando E eu pedi também Pra ele trazer Pra mim Que eu não poderia comprar A máquina E deixar de comprar o filme Que foi esses pocketzinhos aqui De filme Tá? Super caro aqui no Brasil Eu vi lá no Barra Shop também Ele comprou duas caixinhas Cada uma vem 20 Aqui vem dois paquetezinhos 10 com 10 Tá? É assim, ó Já botei um na máquina O outro é assim Vendei esse envelopezinho E assim, gente É super caro isso aqui Meu marido até falou Nossa, que negocinho caro Aí ele falou Cuidado pra não tirar foto errada Porque Cada coisinha desse, gente Saiu 1,50 euro Cada papelzinho Então aqui vem 10 Eu acho que ele pagou 34 É... 34 euro Em cada caixinha dessa daqui Com 20 Muito caro Ele falou pra mim Assim, não desperdiçar, né, gente Porque eu já vi até no AliExpress Pra vender Mas eu não sei se eu vou ter coragem De comprar no AliExpress Porque eu não sei se é bom Vou comprar um pra testar Vamos ver Ih, gente Eu vi dessas coisas pra vender Também lá no Barra Shopping 120 reais 120? Ou foi 150? Acho que foi 120 ou 150, gente Eu não tô lembrando direito 10 papelzinho desse aqui pra vender Meu Deus Eu achei super caro Então, né Tem que economizar Tem que valer a pena a foto, né, gente E é isso, meus amores Mostrei tudo pra vocês Tá? Espero, gente Que vocês gostem Das minhas comprinhas Assim que eu fiz, né Nos últimos tempos Porque eu acho que O último vídeo de comprinha Que eu trouxe pra vocês aqui Foi em dezembro, né Que foi de Natal As coisas que eu ganhei De presente de Natal também Que meu marido viajou Minha sogra também Mandou pra mim Eu gravei esse vídeo Até em janeiro Eu gravei ele atrasadinho Um pouco Tá aí no canal Tá? E agora, gente Como meu marido viajou de novo Eu pedi pra ele investir, né Nesses produtos pra mim Assim E ele trouxe Trouxe também, gente Chocolate Mas eu não coloquei aqui no vídeo Eu esqueci de pegar o chocolate Estão tudo guardado No meu armário E alguns estão lá na geladeira Tá? No próximo vídeo Eu mostro aqui pra vocês Que vale super a pena, né, gente Chocolate da Suíça Muito gostoso E assim É isso, meus amores Espero, né Que vocês tenham gostado Clique aí no joinha Pra ajudar na divulgação Me falam, gente Aí abaixo Se vocês querem resenha De alguma coisa Tá? Mas eu vou trazer sim Resenha aqui das palhetas Que eu acho que vale super a pena E se vocês tiverem, gente Alguém que tá indo viajar Assim, pra França Pra Paris Pros Estados Unidos Eu acho que vale super a pena Vocês Tá dando dinheiro Pra pessoa trazer pra vocês Porque aqui no Brasil É muito caro, gente Não tem condições De comprar aqui, gente Só quem tem muito dinheiro Então eu prefiro assim A juntar E ter uma pessoa Que vai viajar E pedir pra trazer pra mim Né Que sai mais barato Né, gente E é isso, meus amores Clique aí no joinha aí Né Pra ajudar na divulgação do vídeo Se inscrevam no canal Meus amores Um beijo E até a próxima Tchau